Olá cozinheiros, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Lembrando, todos os ingredientes das receitas do nosso canal ficam na descrição dos vídeos, tá bom? Então comece agora, dá um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa receita. Vamos para o vídeo? Essa receita vai dar água na boca dos seus filhos e da sua família. Bora? Vamos pegar quatro bananas e vamos descascar e amassar, beleza? Em um recipiente a gente vai misturar a farinha de aveia até dar esse ponto. Na sequência vamos adicionar um pouco de óleo de coco e uma gema. Continue mexendo até dar o ponto que a gente está apresentando aqui no vídeo. Feito isso, vamos bolear essa massa e vamos achatar ela com o dedo, com a ponta dos dedos, tá? Vamos levar ela para airfryer até dourar. Na sequência vamos retirar as nossas barrinhas de cereal da airfryer e vamos colocar chocolate derretido e colocar também um pouco de mix de nozes e frutas secas. Beleza galera? Vamos voltar ela para airfryer apenas por um minuto. Agora é só deixar esfriar e aproveitar essa receita maravilhosa. Beleza galera? Curta nosso vídeo, compartilha nossa receita e se inscreva no nosso canal. Até mais! Então cozinheiros, gostaram do vídeo? Deixa um like e se inscreva no nosso canal. E na descrição desse vídeo tem mais uma dica preciosa para você, tá? Tem um link lá embaixo que você vai adorar clicar. Beleza? Olha só, olha só, olha só.